Segurança no Trabalho. Episódio de hoje, Choque Elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco. Termina o jazinho e jazinho. Justo hoje que eu marquei o encontro com a gata. Oh, meu irmão, eu ia tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento de densidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivo. São eles, isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio. Além, meu povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta a análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com a tensão redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo? Tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Legenda Adriana Zanotto